e aí o pessoal mais um dia né dentre alguns dias aí e essas aqui levou extensor ainda os outros eu tenho fornecedor que já faz a doela no tamanho padrão né que a gente consegue utilizar nas menores já deixei um pouco fechado aqui os stories agora para pastar ali já os puxadores instalar junta de transição rodapés e vamos que vamos e é isso olha aí o que vocês acham eu vou fugindo um pouco tradicional aqui né do branco de cinza então um chão madeira porta madeira um abraço